Bem-vindo ao canal Acapelas Tupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas. Até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair. E ela não está. Talvez ela saiba de cor. Tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Com o meu olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Com o meu olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une as quatro estações. Une dois caminhos num só. Sempre que eu me vejo perdido. Une amigos ao meu redor. Ela está em todas as coisas. Até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair. E ela não está. Talvez ela saiba de cor. Tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Ela une o mar. Com o meu olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Ela une o mar. Com o meu olhar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Ela só precisa existir. Para me completar. Ela une o mar. Com o meu olhar. Ela une o mar. A capela estupiniquins. Obrigado.